Segundo a tradição Bantu, quando morre alguém, primeiro procura-se saber se o falecido é filho legítimo de alguém. Se for filho legítimo deste alguém, então o responsável primário ou principal deste óbito é o chefe do clã do pai do falecido. Quando digo filho legítimo, significa um filho que nasceu de um casal alembado, a que houve alembamento. Porque segundo a tradição Bantu, não é o casamento da conservatória nem da igreja que conta. O que conta é o casamento tradicional, o casamento costumeiro. Se não é filho legítimo, quem dirige é o chefe da família da mãe. Porque neste preciso momento há um conflito entre João Lourenço, o executivo, e o MPLA, de um lado, e os filhos ou as filhas mais velhas do José Eduardo Santos. Para mim, segundo a tradição Bantu, aquele senhor Luiz dos Santos, que não conheço, que estamos ouvindo falar, que é irmão do Eduardo dos Santos, como o Avelino dos Santos já faleceu, e a Marta dos Santos, são eles que mandam e que dirigem. O que determina o local do óbito, o local do funeral, o dia do funeral. Neste caso, as filhas também têm palavras à palavra. O executivo angolano, o presidente angolano, João Lourenço, o MPLA, estão abaixo da família, do clan. Nós não gostamos de falar de família, porque na nossa tradição Bantu, família, isso de pai, mãe, filhos, não conta. Os ascendentes e descendentes. Então, neste preciso momento, aquilo que determinar os ascendentes do Eduardo dos Santos, os descendentes do Eduardo dos Santos, como filhos, é que se deve tomar em conta. Bom, o governo, o João Lourenço e o MPLA, querem que Eduardo dos Santos seja enterrado aqui, em Angola. E sabemos que as filhas de Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, têm um processo judicial em Angola. Agora, a Tiseiro dos Santos foi minha colega no parlamento, abandonou e perdeu o mandato. Estão à espera dele aqui, um processo judicial. O Zenudo dos Santos, o filho mais velho, tem um processo, se está detido, se está livre, não sabemos, até não acompanhou o pai na clínica. Agora, enterrar José Eduardo dos Santos aqui, na ausência das filhas Isabel e Tiseiro e do filho Zenudo dos Santos, como é que se vai enterrar? Não se pode. Eles é que determinam por isso. Mesmo a comissão que foi criada por João Lourenço, esta comissão das exéquias não vale ser um consentimento das filhas ou do clã, dos ascendentes e descendentes de Eduardo dos Santos.